Eu quero agradecer a todos os que eu fico aqui no Brasil, nessa vez, pra ver tudo bom. E que agradecer, meu, primeiro a gente a Deus, sem ele estarem aqui. E que agradecer, meu, do resto, é Manoão Marrom, é 19, e agradecer, meu amigo Pilaron, pra todos que me ajudaram e confiaram em mim. Me tiram docearam, que a chave eu perdi, pra que eu gostei que ele era. E que agradecer, meu, do resto, pela vida, que viram de um abraço pra mim, que ele não está indo agora. E que agradecer, meu cofimiro, que tá aí, com todos os meus amigos, com o meu. O Marlosinho, a Ana Almeida, que a galera que a doce tiver que tirar o rio, tirar a cansa, que ela tem uma doidinha, dois, pra ajudar. E aí, foi a palavra do... E aí